O espaço é para todos e todos usufruem das tecnologias do espaço. E abrir à comunidade estes workshops, para quem estiver interessado, é um passo para fazer com que as pessoas estejam mais ligadas a estes assuntos, interajam também com não só aqueles que têm um papel ativo, mas também, de alguma forma, fazer uma modelação daqueles que são os objetivos e as vocações, inclusive da parte dos estudantes. E não é por acaso que isto se faz também no campus universitário, que é para ter isto aberto às ambições dos estudantes.